Música Hum, é Carlos Bonga Aquela ginga tipo vem do céu Tá sem fazer de Santa Isabel Tem maninho e taco de papel Isso de moedas, ela não quer Já viste, e o viste Ela é crack e parece Dominguez Vai ser, hein, catango Vou-lhe segurar, com o micampango Podes cumprimentar Mas essa miúda só vai te olhar Eu vou-lhe desarmar Desse jeito